Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra para nós. E antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que ela alcance junto a seu Filho Jesus a graça de nós termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com alegria estarmos novamente aqui com o programa Palavra de Deus Meditada. E hoje com muita alegria nós estamos aqui apresentando esse programa, porque a igreja também está em festa. Hoje a igreja celebra a apresentação de Nossa Senhora no templo. E eu convido você a abrir sua palavra em Lucas capítulo 1, versículo 46 a 55, que vai falar assim para nós. E Maria disse, minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem, manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos, acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que alegria podemos estar lendo essa passagem, aonde Maria vai visitar Isabel, e lá ela pode encontrar-se com a sua prima, e ela canta, ela fala, ela clama, ela louva a Deus, falando da grandeza de Deus. Ela, escolhida, serva, a rainha da nossa igreja, aquela que disse seu sim, que se dispôs a estar para ser a mãe do Salvador. Olha a humildade de Maria, olha o amor de Maria, olha o reconhecimento de Maria para a grandeza de Deus. E ela vai falar, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque olhou para a sua pobre serva. Por isso proclamarão sempre bem-aventurada. Por quê? Porque olhou para a pobre serva. Maria se coloca como serva de Deus. Mas ao mesmo tempo, aqui nessas palavras de Maria, ela vai falar das maravilhas de Deus. Ela vai falar dos planos de Deus para a humanidade. Ela vai falar do amor de Deus, que usa da sua serva para trazer o Salvador, mas para fazer as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Meus irmãos, Deus faz maravilhas. O nome de Deus é santo. O nome de Deus é poderoso. Deus, Ele manifestou a sua misericórdia, manifesta a sua misericórdia na nossa vida todos os dias. Deus, Ele quer adentrar. Deus adentrou uma humanidade através de Nossa Senhora, o sim de Nossa Senhora. Para quê? Para exaltar os humildes. Deus, para confundir os fortes, para confundir o mundo com o seu amor. Quando a gente olha a grandeza do amor de Deus para comigo, quando a gente olha a grandeza do amor de Deus para com você e para a humanidade, a gente até se constrange, porque a gente vê quanto Deus nos ama, quanto Deus deseja a minha e a sua salvação, quanto Deus quis passar pelo ventre de uma mulher, quis adentrar no seio de uma família, quis se fazer homem, habitar no meio de nós, para sentir todas as nossas dores, para passar todo o sofrimento humano, para poder muitas vezes, meus irmãos, provar a mim e a você, que é possível sim buscar o reino de Deus. Isso é maravilhoso para nós nos dias de hoje. A igreja vem celebrar, falar dessa mãe, dessa mulher, dessa serva, mas ao mesmo tempo vem chamar eu e você a sermos servos do Senhor, a buscar santidade, a fazer a vontade de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus tem muito para a humanidade. E eu e você passamos pela história, eu e você passamos pelo chamado, eu e você passamos por esse tempo de conversão, mas ao mesmo tempo de ser o anunciador dos planos de Deus para a humanidade, sendo servos de Deus. É assim que nós precisamos olhar hoje para a nossa história. Sabe, Maria, ela veio na geração dela e deu o seu melhor. Ela deu o sim para o Senhor. E hoje eu e você somos convidados nessa festa, nessa alegria, nessa apresentação de Nossa Senhora ao Templo. Nós também entendemos que eu e você precisamos nos colocar diante de Deus e também nos decidirmos aquilo que nós temos para o Senhor. O nosso sim faz a diferença, faz a diferença primeiro na nossa vida. Quando você fala sim para o Senhor, é o Senhor que conduz. Maria não sabia o futuro dela, mas ela tinha certeza que Deus estava com ela e Deus tinha um plano de salvação para o mundo. Assim como quando Deus nos chama para qualquer obra, qualquer ministério, qualquer servir para Ele, para o Seu Reino, Deus tem um plano para nós, através do nosso servir, para poder alcançar o nosso próximo. Então que nesse dia de hoje, meus irmãos, nesta festa, nessa alegria que a Igreja celebra, a Nossa Mãe Maria, eu e você também possamos adentrar dentro do nosso coração e nos colocar. Quantas vezes Deus já nos chamou? Quantas vezes Deus já nos mostrou que tem propósito, que tem o Seu chamado? E qual foi a nossa resposta? Qual está sendo a nossa resposta? E se nós falamos o nosso sim, como que nós estamos conduzindo o nosso servir? É isso que nós possamos hoje olhar para Nossa Senhora e sermos humildes, servos amados, dedicados e fiel, como Maria foi. Que Deus possa te conduzir, que o Espírito Santo possa te abençoar nesse dia de hoje. Que alegria poder falar isso para você, para que Deus possa alcançar a sua casa e o seu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.